Olá amigos canal Chakra Justo, de volta aqui mais um vídeo para você em nosso canal hoje eu vou mostrar aqui para você estar conferindo uma bela árvore de pia amarelo aqui no terreno olha só, já toda florida, fazendo uma bela decoração aqui no sítio e dá para você estar acompanhando aí caso você tenha vontade de estar plantando esta árvore no seu terreno dá para você ter uma ideia aí de como vai ficar fazendo aí uma bela decoração essa árvore aqui já é um pouquinho antiga, deve estar em torno de 15 anos mais ou menos é uma árvore da época do meu avô ainda olha só como está perfeita e florindo e pelo visto ainda não vai parar de florir, vai florir por muitos e muitos anos além de estar fazendo essa bela decoração aí né com belas flores amarelas ela também atrai vários pássaros não sei se os pássaros gostam de comer os brotos aí que vão nascendo se é as flores ou então as sementes que começam a nascer só sei que fica cheinho de passarinho o dia todo aí na árvore apenas no tempo do inverno que ela fica feia todas as folhas caem e ela fica como se estivesse morta toda seca com os galhos todos secos e quando começa a primavera começa a soltar essas flores aí ela fica bem interessante é o famoso ipi amarelo uma árvore muito legal ela está plantada logo ali na divisa, está vendo? bem na beiradinha do muro não prejudicou o muro em nada deve estar em uns 50 centímetros de distância do muro porque se plantar bem colado mesmo aí com 5, 10 centímetros ela vai engrossando e acaba derrubando o muro então ela tem que ter nem que sejam 50, 60 centímetros aí de distância do muro para evitar problemas para estar plantando ela é muito fácil basta pegar sementes, que ela produz muitas sementes você semeia sementes no saco plástico pode semear também diretamente no solo você rega todos os dias e rapidinho começa a brotar as novas árvores de ipi amarelo aí é só você estar transferindo aí para um saquinho plástico individual até ela atingir um tamanho aí de uns 40, 50 centímetros aí você já pode passar diretamente para o solo que é mais garantido porque se plantar diretamente no solo e não chover pode ser que a planta morra agora se você colocar no vaso ou no saco plástico fica melhor de você controlar para você estar regando todos os dias eu sempre gosto de fazer dessa forma para evitar perder a plantinha então está aí hoje mostrando para você esta bela árvore de ipi amarelo para você estar conferindo com a gente aqui no canal Chakra Justo se você gostou do vídeo aí deixe um like e se inscreva no nosso canal se inscrevendo você vai acompanhar os novos vídeos que a gente sempre posta aqui no canal Chakra Justo se você também puder compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais com seus amigos para você dar aquela forcinha para a gente está certo? muito obrigado pela atenção um grande abraço e até o próximo vídeo um grande abraço e até o próximo vídeo